Hora da previsão do tempo. E você já sabe que a gente está ainda sob influência do mesmo sistema com o qual começamos essa semana, né? O sistema de alta pressão, essa massa de ar mais seco que está atuando não só em Santa Catarina, mas em todo o sul do país. E hoje, mais uma vez, ela deixa, olha só, o sol predominando, até com menos nebulosidade do que ontem, né? Regiões que ontem tiveram mais nebulosidade, hoje também vão ter o sol brilhando e predominando durante todo o dia. Mais uma vez, sem projeções de que chova no dia de hoje, né? Por conta dessa massa de ar seco que justamente impede a formação de nuvens mais carregadas de chuva. Ainda assim, a gente vai ter bastante aquecimento durante a tarde. A gente teve uma manhã bem fresquinha, a noite também deve ser bem fresquinha, mas durante a tarde a gente tem bastante aquecimento com a temperatura se aproximando aí dos 30 graus aqui na nossa região e até um pouco mais em outras regiões do nosso estado. E a semana vai terminar com uma mudança no tempo, causada pelo calor justamente e também pela chegada de um cavado na sexta-feira. Ainda com a massa de ar mais seco atuando, a quinta-feira vai ser outro dia de sol e poucas nuvens em Santa Catarina de modo geral, mas com alguma chance de pancadas bem isoladas de chuva a partir da tarde, quando devido ao aquecimento pode ter convecção isolada. Já na sexta-feira é que um novo sistema de chuva pode afetar o nosso estado. Aí o dia fica com momentos de nebulosidade intercalando entre aberturas de sol e momentos com chance de chuva. Isso especialmente entre tarde e noite, devido então às áreas de baixa pressão. Elas trazem também possibilidade de que essa chuva venha em forma de temporais onde cair. E agora uma curiosidade sobre a data de hoje. Há duas décadas, entre 27 e 28 de março de 2004, o Brasil, em especial o sul de Santa Catarina e o litoral norte do Rio Grande do Sul, testemunharam um evento meteorológico de grande proporção e sem precedentes, o Furacão Catarina. Na época eu não estava na Defesa Civil de Santa Catarina, não era uma secretaria ainda. Eu atuava no Corpo de Bombeiros Militar e a gente percebeu a mobilização que houve no estado, principalmente na parte de resposta ao desastre. Não havia uma preparação para o fenômeno em si. Existia muita dúvida na época, alguns dizendo que poderia acontecer, não era algo muito concreto, não era algo que nasceu de Santa Catarina, nem do Brasil. A maioria das informações veio de fora, dizendo que poderia acontecer o fenômeno e tal. E isso já nos indica qual a importância do fenômeno para Santa Catarina, em especial para a Defesa Civil. Como na época não existiam profissionais habilitados, qualificados, que estudassem esse tipo de fenômeno, inédito até então, que tenha atingido a costa de Santa Catarina. Primeiro, a necessidade de promover ou qualificar profissionais para fazer a detecção desse tipo de fenômeno. Segundo, a falta de instrumentos que nos pudessem dar informações precisas sobre a ocorrência de fenômenos meteorológicos desse tipo. O Furacão Catarina, junto com o desastre de 2008, na região do Baú, no Médio Vale, foram, sem dúvida nenhuma, os grandes responsáveis por toda a reestruturação da Secretaria de Estado a partir de 2011.